Eu sinto vontade, me viro do avesso, eu acordo a cidade, mudo o endereço, me abato, eu faço uma poção de coisas pra te fazer, pra te trazer perto de mim. Oh, shind my darling, oh shind my love, please forgive me. Oh, shind my darling, oh shind my love, please forgive me, my darling, my love. Forgive me, my darling, my love. Lá em casa está faltando a sua presença, a natureza não cresce, sentindo falta de você. Eu cidadão, ser humano, seus beijos, nossos planos, meu cidadão, ser humano, seus erros, meus enganos. Oh, shind my darling, oh shind my love, please forgive me. Oh, shind my darling, oh shind my love, please forgive me, my darling, my love. Forgive me, my darling, my love. Mamá, 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 hey